Hoje eu decidi testar esse aplicativo de desenho que supostamente tem uns pincéis muito legais em 3D. Ele se chama Art7 e eu achei essas duas versões, um que é pago e outro que é de graça. Eu não quero pagar porque eu nem sei se é bom, então eu baixei o de graça pra testar. Logo de cara ele já abriu essa tela branca que eu achei legal porque tem uma textura de papel. Ele tem esse botão pra escolher as cores, esse botão pra escolher o material ou pincel e um botão pra escolher papel e ele tem várias opções, eu achei muito legal. Eu tentei pegar uma borracha pra apagar o que eu tinha feito, mas eu não consigo ajustar o tamanho da borracha. Eu percebi que tava bloqueada porque eu tenho que comprar a versão completa do app se eu quiser usar e custa 54 reais. Então eu tentei usar a borracha assim mesmo, pequenininha, só que tava demorando demais, eu não tive paciência. E eu tava ficando sem paciência, então eu desisti, decidi pegar uma tela nova e começar do zero. O que eu tava mais ansiosa era pra testar esse pincel em 3D. É tipo um pincel de tinta óleo e ele fica com essas marquinhas da tinta em 3D, é muito legal. Eu tentei fazer esse blend entre duas cores e na verdade foi bem melhor do que eu esperava. E eu descobri que tem esse botãozinho de ir e voltar e ficar muito mais fácil do que tentar apagar tudo à mão. Beleza, então pra testar eu decidi fazer uma carinha sorrindo bem simples. Ficou parecendo o desenho infantil feito a dedo, sabe? Mas tudo bem, vamos lá. Tentei fazer um highlight e uma sombra. Só que isso foi muito pior do que eu achei que ia ser. Eu não consegui fazer o degradê na parte de baixo direito, literalmente parecia que eu tava desenhando com o dedo, de tão difícil que foi. Mas beleza, tamo indo. Eu tentei usar o mesmo pincel pra fazer a carinha, mas ficou... Essa coisa é linda, né? Então eu falei, tá, vou testar outro pincel. Eu tentei esse de caneta que eu achei que ia ser o melhor, mas ele tem esse borrado em volta, tipo, parece um spray. Nunca vi caneta assim, mas beleza. Falaram que os pincéis desse app eram muito bons e até agora eu achei horrível. Aí que eu entendi que tem muito mais opções, só que elas estão bloqueadas pra mim. Se eu quisesse poder usar alguma delas, eu teria que comprar a versão completa, que como a gente viu, é 54 reais. No final a carinha ficou assim, sinceramente, eu achei que ficou parecendo aquelas pinturas feitas a dedo de criança, sabe? Então pra mim esse app é um não. Então... E aí